Mãe, Mãe! Mãe! Mãe, Mãe, Coutinho! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe! Mãe, Mãe! Nós estamos muito felizes, Mãe, porque vamos ter o nosso netinho! Como é que você está se sentindo? Estou bem, Mãe! Mãe, ele já mexe? Ele é muito pequenininho! São dois meses, foi, Mãe? Dois meses! Dois meses! Mãe, vá preparar um chai com um adraque, que Mãe gosta muito de adraque! E você, tchano, venha comigo, que eu tenho uma pulseira nova pra te dar! Coutinho! O que é isso, Mãe? Deixe aí conosco, Coutinho! Não leve naia lá para cima! Só quero saber o louro, Mãe! Coutinho! Que é isso, Mãe! Mãe! Tchau! Tchau, Mãe! Tchau, Mãe! O filho é do seu marido. Diga, Maia. É do seu marido? Maria, mami. Por que a senhora está perguntando isso? Porque eu me lembro muito bem dos seus desmaios, das suas tonturas, quando nós estávamos preparando o casamento. Diga. É do meu marido, sim, mami. Maia, essas coisas não se podem enganar. Se a criança nascer antes e não for prematura, ela desmente você. Sogra! Maia, o cheiro está pronto. Tchau! Vamos descer, mami. Tchau, 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 Maia. Vamos, de volta. Tchau, maia. Acho que eu tive uma ideia, namorada. Não, não, não. Não, não, não. Para, 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 para. Você ouviu? Tem um tubarão na piscina, Tônia. Não, não, não. Tem um tubarão na piscina, Tônia. Tubarão na piscina, Tônia. Espera aí. Vamos fugir. Desde nunca me devido. Vamos fugir. Olha aqui. Fica calma. Você está rindo. Estou cansado em que espera. Que você encarregue. Então vai. Vamos. Vamos fugir. Chorinha? Ai, não. Chorinha. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Ai. Que carinha é essa de felicidade? Eu já estava pensando como é que ia ser quando a gente estiver na nossa casa. Ai, vai ser bom, não vai? Vai. Vai ser bom demais. Sabe o que a gente podia botar lá no meu apartamento? Sabe o que eu podia fazer? Pegar meu violão para tocar para você. E aí, o violão? E aí, o violão? Pronto, Ramirinho. Você quer conversar? Nelzinha, está aqui. Vamos conversar. Pronto. Não, espera aí, Ramirinho. Olha lá. Cuidado com o que você vai falar, hein? Nós estamos em pleno feriadão, não é? Ramirinho, não. Você não vai me dizer que você vendeu outra propriedade linda daquelas que eu adoro. Ramirinho. Não, Ramirinho, não fala nada. Pronto, não fala mais nada. Aonde é que eu vou encontrar um dermatologista a essa hora para recuperar o dano? Não é nada disso. O que eu quero conversar com você é sobre o Tarso. Sobre o Tarso? É. O que é que tem o Tarso? Sabe, Melissa, eu andei pensando. Eu acho que vai ser muito bom do Tarso essa experiência dele morrer sozinho. Não, vai ser assim. Porque ele vai ganhar na cadória apenas o correspondente ao trabalho que ele executar na imprensa. Vamos ver se ele consegue se ver. Vamos ver se ele aguenta. Ramirinho. Como você é tolo. Você é um tolinho, amor. Ele não vai morar sozinho, seu tolo. Ele vai morar com aquela garota esquisitinha. E de alien. Já me basta uma na vida. Eu acho que o Darío tem razão. Isso vai servir de chamariz para ele se interessar mais pela empresa. Ramirinho. Você já pensou que aquela espertinha vai engravidar? Claro que ela vai engravidar. E você quer ser avó de um alien? Eu não vou ser avó de um alien. Eu não vou ser avó de... Eu não vou ser avó de um alien. Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Tô caçado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Onde quer que você vá Que você me carregue Pronto, meninas, estão entregues Obrigada, Gates Nada da Ivone Será que ela errou o caminho? Ah, Silvia, impossível Ela não tá de táxi? Qualquer taxista da região sabe onde é que fica a casa de vocês Ó, tem um carro vindo ali É, ali é um táxi Ah, pronto Finalmente é ela Esperem os tantitas na mão Essa mulher não Nossa, Ivone Que confusão Pois é O carro me deixou na mão Diz que é problema no motor Ninguém conseguiu consertar Tive que largar o carro E ainda procurar um táxi Não, imagina Deixa a chave com a gente Que a gente resolve isso pra você É só você falar onde você alugou Que a gente devolve Pode deixar Eu já providenciei o reboque Tá tudo certo Bom, vocês se conhecem, né? Gabi Ivone Claro que sim Lá do clube Amiga da Melissa Claro Juliã Para de mexer no carro da Gabi Tá só olhando, mãe Não, vambora, vai Que a Ivone tem que embarcar cedo Ainda tem que assinar procuração Você não quer entrar, Gabi Tomar um vinho? Ah, Silva, vamos deixar pra amanhã Amanhã a gente combina alguma coisa, tá? Ah, entra, Gabi Vamos Tem certeza? Não Mas eu tô tão exausta Ai, tomar um vinho Depois pegar um carro Não vai dar certo Amanhã Tá bom Obrigada Querida, você foi um amor Imagina Tchau, Julinha Tchau, Julinha Tchau, Ivone Boa noite Tchau Nossa, que horror Essa história do desabamento, Ivone Como é que foi isso? Ai, nem me fale, Silvia Minha mãe quase teve um infarto Teve até que ser levada pro hospital Gente, que hora é então? 11h30 Ainda tem onde eu pegar meu fio, vi Pai Pai, você viu o controle? Pai Pai, você pegou o controle? Pai Pai, você pegou o controle? Pai Pai Pai, acorda Acorda, pai Pai Mãe Mãe, vem cá Mãe, tem uma coisa que você tem com o papai Mãe, vem cá Vem, mãe Pai, o que que aconteceu, Julinha? Ele não tá se mexendo Raul Pai Raul 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 Mãe Raul Raul, Raul Raul, acorda, Raul O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ele tá morto Ivone O que que tá acontecendo? Espera Raul Tá morto Não 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 fala isso Não 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 fala isso, meu Deus Meu Deus O que que aconteceu, Ivone? Não 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 Raul Vai chamar o caseiro pra ajudar você ao corpo na cama Não 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 Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele falou tanto nisso hoje, Ivone Ele tava com pressentimento O que que ele tava sentindo, Silvia? Não sei Sem umas pontadas As dores no peito Mas ele acabou de fazer todos os exames Quando ele é bem a ser Silvia Me ajuda a colocar ele na casa Silvia Vem Melhor você se pergunte Gironde Com as minhas amas agora Vem Jalinha, com até a Julia Vem com a mãe, filha Vem com a mãe Vem com a mãe Vem com a mãe Vem O povo não se aproxima. É um exame muito minucioso. Eu vou ligar pra casa, filha. Liga pro Ramiro, liga, por favor. Ele tava sentindo que ia morrer, mãe. Ele tava sentindo. Quando ele deixou a gente no café, ele... Ele me deu um abraço. Era um abraço de despedida. Era um abraço de despedida. Ai, como é que eu não pensei nisso? Ai, ninguém atende esse telefone, droga. Covarde. Palhaço. Tô me xingando, Tô. Moleirão. Tô, você não serve mesmo pra nada. Quem que tá me xingando? Quem que tá xingando o quê? Covarde. Tô me xingando, Tô. Não tem ninguém te xingando, Tarso. Você tá com eles? Você tá com eles? É por isso que você não tá... Você tá com eles, Tô. Tô, Tô, Tô. Ah, espera. Espera, Tarso. Espera. Não liga o que tá acontecendo. Você tá macumulada com eles! Com eles quem? Me deixa! Sai! Fracassado. O que é isso? Bandido! Está tudo bem. Espera! Guarda! Espera! Espera, Tarso! O que está acontecendo aí? Aquele maluco, seu guarda, ele bateu no meu filho assim do nada. O menino nem olhou para ele, nem falou com ele. Eu quero ir para a delegacia agora dar queixa. Aquela moça ali, ela estava com ele, ela sabe quem ele é. Ei, você! Seu guarda, por favor, me deixa atrás dele. Ele não está bem, ele não está normal. Na hora de pagar a conta, ninguém está normal, né? Nome e telefone, por favor. Tô na cabinata. Telefone. Dois, dois, dois... Tchau, Tchau. Tarso? Tarso, que foi, Tarso? então, que foi, Tarso? Tchau, Tchau! Eu te amo. Não, moço. Ninguém vai levar o menino daqui sem a presença do pai dele. Então chama o pai dele. Já me avisaram aqui no rádio que a vítima está na delegacia prestando queixo. O pai dele não está, moço. Não estou te falando. Não tem ninguém em casa. Está todo mundo no cemitério. O tio dele morreu hoje. Aí foi todo mundo para o enterro. Mas que cemitério? Qual a capela? É um cafezinho? Obrigada, Ivana. Quer um café, Aida? Obrigada, Ivana. Obrigada. Mas que sorte essa história da procuração em Silvia. Meu Deus, imagina se isso acontece com você naquela fazenda sozinha, no meio de um feriado, sem ter como tomar uma providência. Nossa, nem me fala, Aida. Nem me fala. Seu Ramiro Cadore? Há algum problema? Nunca reclamou de doença comigo, seu Ramiro. Nunca. Comigo também não. Esses guardas. Seu Ramiro. Eu? O que foi? O pai está nervoso. O Tarso? O Tarso? Não. O senhor me desculpe, mas deve haver algum engano. Meu filho... O Tarso jamais levantaria a mão para bater numa mosca. Ele chega a ser até moleirão demais. O que foi, pai? Esse policial está dizendo que teu irmão embolachou um menino aí na rua. O Tarso? É. Olha, olha, isso é inconcebível até. O senhor não mora no condomínio-vilagem? Moro? É, nós seguimos o agressor até a sua casa. A vítima está na delegacia prestando queixo. Não. Olha, peraí, 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 deixa eu... Ô, Ramiro, deixa. Vamos respeitar a situação, por favor. Deixa que eu ponha o disco. Deixa. Peraí, ele cheia lá. Você trancou no quarto. Você sabia que a polícia veio aqui? Sim. Tarso, abre essa porta, Tarso. Ué, nós dois vivemos muitas coisas antes de chegarmos até aqui, não é verdade? Antes de nossa família vir até nós e dizer, olha, acho que está chegando na hora de arranjarmos um casamento para você, não é? Take care. Pois então. No meu caso, a minha família não aceitou o meu casamento com essa moça. Porque ela é uma estrangeira. Não tinha os nossos costumes, nossos filhos não seriam hinduístas, não poderiam cumprir os nossos rituais. Eu, Pardim, me disse que se eu me casasse com ela, estaria matando toda uma geração. Estaria acabando com a possibilidade dos Anandas sobre a terra. Eu passei tanto tempo fora da Índia que eu me desliguei de tantas coisas, de costumes que eu sabia que estavam tão arraigados numa família tão tradicional como a minha. Cara, é como a sua. Mas eu ainda sou um indiano. Ainda sou um hinduísta. Adebada. Me desculpe. Eu não pude ver isso claramente. Nesse tempo todo em que eu lutei pelo amor dessa mulher, eu lutei contra a minha família e ela... Ela não... Não entendia o conflito que eu sentia. Você não é nenhuma criancinha pra ter que obedecer mamãe, papai e raja. Eu não sou. Eu não sou nenhuma idiota pra ter que escutar isso. Poupa. Poupa meus ouvidos. Poupa pelo menos a minha inteligência. Eu estou falando que eu posso ser banido da minha família. Eu pude ver o quanto éramos diferentes. Parecia que... Cada um falava uma língua que o outro não entendia. É como se cada um viesse de um mundo em que o outro não entendia, papai. Pra ela... Pra todos os estrangeiros, a família começa quando se casa. O casal faz uma família. Adebada. Pra nós não é assim. Nós não casamos pra montar outra família. E ela não aceitava. Ela nem acreditava. Chega dessa história de família. Eu não quero saber da minha família. Eu não quero saber da sua família. Que se dane. O que a minha família acha que se dane. O que a sua família acha. Você fala assim como se um casamento fosse uma coisa que pudesse acontecer entre duas pessoas só. Chega! Chega, Roger! Um casamento é entre duas famílias, Duda. Chega! 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 Maia, no seu caso eu não sei por que a sua família não concordou que você se casasse com o rapaz que você escolheu. Você devia estar apaixonada. Aliás, tinha de estar. Afinal de contas, você se entregou a ele como me contou. Provavelmente pediu a sua família que conhecesse o rapaz e por algum motivo eles não concordaram. Mas também não me interessa saber por que motivo eles não concordaram. Pai, o que importa é que nós concordamos com as escolhas de nossas famílias? E casamos? Casamos sem nos conhecer? Sem saber nada um do outro? Pagou o que ele é, Pai. As pessoas aqui se casam com o coração vazio das outras pessoas. Mas no nosso caso não é assim. Nós temos muitas lembranças a apagar. É verdade. Tome. É sua. Eu estou disposto a apagar essas histórias da minha lembrança. E construir com você. O mesmo amor que nossos pais construíram. Dia a dia. É isso que significa eu lhe entregar esta foto. Eu não tenho mais lembrança nenhuma para apagar. Não tenho mais ninguém para tirar da minha lembrança. Tudo o que eu quero é construir esse amor junto com você. Então não me olhe assim. Como quem procura se agarrar a um pote de salvamento? Maia. Eu estou aqui. Na sua frente. Me descubra. Um pouco a pouco. Como quero descobrir você. Eu não tenho mais ninguém para apagar. Amém. E você é emancipada? Espera, Júlia, deixa o seu avô acabar de explicar. Calma, calma, calma. Você emancipa a Julinha. E ela passa uma procuração pra você lhe dando plenos poderes para gerir todos os bens e fazer um inventário. Bom. O senhor não entende a mal a minha proposta, seu Cador. Eu só quis ajudar porque acabei ganhando alguma experiência com esse inventário do meu pai, que ainda está se arrastando. E como eu vou ter mesmo que voltar pro Brasil? Eu entendo, eu entendo, eu entendo. Não, 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 eu entendo. E também você está sobrecarregada com os seus problemas da família. Então deixa. Os problemas dessa família eu cuido. Claro. Sim, e outra coisa. E isso aí foi o parecer do doutor Alfredo, o advogado que sempre cuidou de todos os bens do Raul. Então eu acho, eu acho que nós devemos seguir isso, né? Não, claro. Claro, o Raul tinha total confiança nele. Pois é. Ah, e quanto ao Ramiro, pode deixar que eu cuido desse meio de carro. Entendeu? E você, Júlio, você vai ser em mim. Ai, papai. Oi, dona Norminha. Dona não, que eu sou muito nova pra ser chamada de dona Norminha. Só Norminha. Certo, Norminha. Cadê seu Abel? Abel? Abel ficou dormindo, menina. Eu vou na farmácia comprar um remédio pra ele. Porque ele está com uma dor no ombro também, né? O dia inteiro habitando, chamando a atenção das pessoas. Você sabe como é o Abel, né? Abel é sistemático. Por que você não pediu pra farmácia levar o remédio em casa, o Norminha? Ele mora dentro? Poxa vida, é perigoso ficar andando sozinha pela rua. Ah, não, não tem perigo, não. Até porque todo mundo me conhece já aqui no bairro. Mas até que não seria uma má ideia ter uma companhia, mas eu não tenho. Oi, oi. Oi, oi. Põe a Norminha até a farmácia. Ela está com medo de andar sozinha. É. Seria até bom você me acompanhar, porque vai que eu encontro algum ladrão, algum inconveniente, né? Então eu vou, eu vou. Eu só vou deixar a Málica ali em cima, que também já está tarde, já tem que dormir. Eu vou com você. Vamos, Málica. Até mais. Indra, muito obrigada. Eu estava realmente com muito medo de ir sozinha. Vamos. Vamos. É hoje. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber porquê. Tudo o que eu queria era saber porquê. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por... Ai, foda-se. Atenção, Chiara. Esquece o rajo, né? É, agora você vai ter que se entender com o pai dele, né? Como é mesmo o nome do homem? O Pache. 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 Deus do céu. Eu preciso relaxar um pouco, porque esse trânsito me deixou louca. Tenho umas massagens ótimas aqui no hotel. Eu fiz então outra vez. São fantásticas. Ai que maravilha! E depois você precisa estar bem para enfrentar o seu Pache né. Nem me fale, Pache! O que você sabe dele? Tirando do fato dele ou não querer ouvir falar o meu nome. Não sei em nada, Pache. Mas o House nunca te falou se ele é estourado? calmo. Antes da gente terminar quando o Raji falava da família dele ele falava de uma maneira muito geral. Minha família é muito unida, minha família é muito tradicional. Por sinal ele falava sempre essa coisa de tradicional. Mas não dava pra eu imaginar que era. O que que ele queria dizer com tradicional? Eu entendo. Pra mim tradicional é família antiga. Família de sobrenome respeitado conhecido. Pra mim é isso. O lado incomodativo a gente esquece, né? Tradicional. No sentido de honrar a tradição da família isso você varreu pra longe, né? Também? Uma tradição dessa? A família escolher com quem você vai casar? Não. Com ela não pode porque ela é estrangeira. Fala sério, Kiara. No século XXI homem como o Raji um empresário internacional não dá pra acreditar, né? É. Não dá pra imaginar que ele arranjou uma desculpa como essa e com a cara mais limpa desse mundo foi aqui nesse hotel que você ficou da outra vez? Foi. Foi aqui que eu achei que o nosso término tinha sido um delírio meu que o nosso amor nunca tinha sido tão forte tão intenso tão definitivo mas foi aqui também que eu vi a outra face do Raji eu a conheci hoje assim também você o que foi que você disse? você não lembra? Hoje eu saí daqui falando que eu tinha um compromisso pois bem era isso você tá me dizendo que você saiu daqui da minha cama Raji pra encontrar com ela para, não é isso não é do jeito que você tá pensando era um encontro marcado há tempos a minha família com a família dela eu mal olhei pra essa mulher não encostei nela não sentei perto dela vai embora Raji não, tudo vai embora por isso que escolhi esse hotel pra lembrar de tudo que ele foi foi capaz de me fazer passar que mal 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 Obrigado.